Ó, tá aqui ó. Saci voltou a morar novamente no Brasil, enquanto aguarda o desenrolar do futuro. Ele, inclusive, irá marcar presença na grande final do CBLOL. Será dia 7. O VSpace, no entanto, não sabe se a decisão de não ampliar o contrato partiu da Centro ou do próprio Saci ou de ambas as partes. O brasileiro tem vínculo com a Organização Norte-América até o fim deste ano, conforme consta no próprio banco de dados disponibilizado pela Wright, e é um dos mais bem pagos do VCT Américas. Ele poderá assinar livremente com qualquer outro time, livremente, sem multa, é foda. O VSpace deu um contrato com a Centro para um posicionamento sobre o assunto, caso haja retorno. Esta reportagem será atualizada, tá sem espaço aqui. Depois tem que avisar o Bruno Provoletti. Na Centro, desde o fim de 2022, Saci viu altos embaixo da Organização. Em 2023, equipe brasileira do Norte-Portorão Internacional. Equipe do Brasileiro, no caso. E em 2024, a história foi diferente. Foi campeã do VCT Américas Kick-Off, do Masters Madrid, e top 4 do Champions. Bem absurdo mesmo, velho. Acho que o Saci cumpriu o que ele queria, não? Acho que o Saci cumpriu o que ele queria. Foi uma jornada da hora para o Saci lá fora. Ele representou uma org gringa, que era muito do sonho dele, ele chegou a falar isso. Ele ganhou dois títulos absurdos, o VCT Américas e o Masters Madrid. Ele foi top 4 do Champions de novo. Eu acho que ele colocou o nome dele mais uma vez na história, dentro do FPS mundial, do Valorante. E é isso. Então, eu acho que ele cumpriu, tá ligado? Pode voltar agora. Vem para o BBR, para a Fura ou para a Lauda, Saci. Esquece essa org gringa e vem jogar com o Brasil agora, tá? Representou bem o Brasil. Vem jogar. Mano, já pensou o Saci na Liquid de jogar o EMEA no lugar daquele Enzo ruim demais? Seria da hora, hein? Tem mais uma notícia no VSpace para a gente ver aqui, que é do Frode. Frode não descarta estrangeiros no BBR, mas vê como difícil. Mesmo muito feliz, entre aspas, com o elenco atual do Valorante, o treinador revela que vai olhar o mercado. Frodezão, meu cypher está, ó, nos trinques, tá? Ah, morar em Los Angeles, patati patatá, final de tarde, vai eu e a Isa para o Pier de Santa Mônica, comer um camarãozinho, fumar uma maconha, pá, não é brincadeira. O BBR pode mudar o time de Valorant para 2025, mas dificilmente contratará jogadores estrangeiros. Assim explicou o Frode, em entrevista exclusiva ao VSpace. O coach completou que a organização vai monitorar o mercado brasileiro do FPS da Riot Games. Explicou ter sido contrário à saída do BZK e não descartou a chegada de um assistant coach. E ainda revelou que está em negociação para renovar o contrato com a equipe, que vai até o fim de 2025. Interessante. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O Getsu está free agent? Não viu, Raga? Isso aí é novo para mim. Oi, vida! Ah, o Mazino eu cheguei a ver. Vou falar já já. Vamos lá. Em um passado nem tão distante assim, o BBR já tentou contratar jogadores estrangeiros para o time de Valorant. A equipe, inclusive, chegou a ter os norte-americanos Shazam e Pente como completes na segunda etapa. Beleza, enquanto... Beleza, vamos lá. Tinha rumores que o BBR estava olhando para o mercado em busca de contratar jogadores estrangeiros no ano passado. Pode ser que vamos fazer isso este ano também, mas é um pouco mais difícil, porque o NA tem jogadores muito bons, mas não tem IGLs que são muito bons, que são muito, muito bons. E sem IGL não tem time. Eu acredito muito no IGL, porque você precisa primeiro ter um IGL bom e depois criar um time bom. Ou seja, se ele está falando de buscar IGL, talvez o Mazin vai sair do time? Com certeza, se você tem um duelista muito, muito bom, eu mesmo posso ser o IGL, porque temos um jogador muito, muito bom. Mas eu acredito muito que esse processo de trocar de região é muito importante ter um IGL muito bom. Todos os duelistas muito, muito bons do NA estão na franquia. Vamos ver o que acontece, mas gostaria muito de representar o Brasil. Dar oportunidade para jogadores brasileiros. Minha preferência vai ser sempre o Brasil. O último ano foi um dos mais difíceis da minha carreira, porque tivemos de 3, 4 diferentes lines em 3 semanas para enfrentar times muito bons. Era muito difícil isso, e foi um processo que eu acredito ser o problema do governo do Brasil. É fora do controle do IBR e da Wright. O problema do visto é muito chato. Não gostaria de deixar ele representar o Brasil por um problema do governo, mas precisamos procurar jogadores bons em outras regiões se isso não mudar. Faz sentido, né? Não adianta nada você contratar jogador do Brasil se o cara demora 3 meses para chegar lá fora por conta do problema do visto e ficar sem jogar. Faz um pouco de sentido. Apesar de ter contratado 3 jogadores há cerca de 3 meses, Freud opinou que é irresponsável não prestar atenção no atual mercado brasileiro, que conta com diversas opções de jogadores livres de contratos. Entretanto, o coach diz estar satisfeito com o time atual. Não vou falar que não, mas não vou falar que sim. Eu estou muito feliz com o nosso time, com a nossa evolução, com o nosso processo. Estou muito feliz com o IBR e da forma como estamos pensando do mesmo jeito. Mas não podemos falar que não porque vai ser irresponsável de um time das franquias não olhar o mercado, sabe? Há muitos jogadores bons e livres. Precisamos olhar. Não é que vamos começar a conversar e oferecer contratos, mas nós precisamos fazer o nosso processo e assegurar que vai ser o melhor time que podemos formar para o próximo ano. Precisamos trazer o nosso melhor a cada dia. E isso começa com a nossa line. Precisamos assegurar para a torcida do IBR que vamos trazer um jogo muito melhor para o próximo ano. Qualquer coach, qualquer jogador, qualquer line não muda nada o fato de que precisamos trazer resultados. E a minha responsabilidade é fazer isso. Podem ser os nossos cinco jogadores ou podem ser outros jogadores. Mas eu preciso estudar no mercado tudo isso. Preciso estudar no mercado tudo isso, tá? Estamos treinando normalmente pela terceira semana seguida. Se não trocarmos de line, estamos prontos para qualquer campeonato no off-season e fazer um jogo melhor em janeiro. Afirmou. Prod. Saída do BZK. Não estava de acordo. Eu gostava do BZK e de como estava sendo o processo de ser assistente dele. Eu gosto de trabalhar nesse sistema. Sou um coach que me adapto muito aos meus jogadores, mas também ao sistema, como foi com o Allaud no ano passado. Lá era muito diferente de como eu estava acostumado, mas meu trabalho foi muito bom com o Sadak e o sistema dele. Agora com o BZK, o processo era um pouco diferente, mas não achei que tinha problema nisso. O MIBR tinha três jogadores no último ano, mas com dois jogadores novos, ou seja, um novo time. Precisávamos adaptar isso e acho que poderíamos ter feito um trabalho melhor em adaptar a equipe e não manter o processo do último ano e do meu ex-time. Tínhamos de tratar um novo time como um novo time, diferente do time antigo. Não faz muito sentido continuar fazendo as mesmas coisas com um time diferente porque cada jogador aprende diferente. Isso é uma coisa que eu estava muito mais focado. Eu posso fazer táticas e composições sem problemas, mas eu gosto também de ensinar os jogadores. Não é que o BZK não faz isso. Faz isso também, mas meu foco é mostrar aos jogadores como fazer as coisas certinhas e como trazer o melhor deles a cada dia. Depois disso, quando um jogador está no caminho certo, você pode complementar composições, táticas e coisas diferentes. Muito jogador precisa crescer como jogador e como pessoa também. Caralho! Então quer dizer que tirar o BZK foi escolha da org, não foi escolha da staff ali. Caralho! Reforço na staff. Com certeza podemos ter um assistant coach. É uma coisa... Espaca! Espaca no IBR! Vazou! É uma coisa que estamos conversando. Acho que ainda não conversamos muito sobre, mas, para mim, depende do pensamento dele, do possível assistant coach. Eu preciso de alguém do meu lado que não seja contrário a mim. Eu preciso de alguém que entenda o que eu falo do jogo. Eu acho que isso vai ser a parte mais difícil, porque eu penso de uma forma muito bizarra. Eu estou pensando em muitas coisas diferentes. Penso na evolução do jogador, penso em táticas, penso no outro time. Tem muita coisa que eu acredito que vai dar certo em um time e preciso de alguém que vai ajudar nisso. Eu sei que o trabalho de coach é difícil para ser... Asterisco... É difícil para caralho. É muita coisa para fazer sendo coach, mas precisamos... Mas precisamos estar na mesma página para assegurar que eu estou fazendo uma coisa e o assistente está ajudando em outra coisa. O assistente ajuda muito no individual, mas acho que essa é a parte mais delicada de um jogador. A evolução de um time é corrigi-la durante o tempo normal de trabalho, mas a evolução do jogador acontece antes ou depois do treino. Eu preciso de alguém que complemente... que complementa isso. Alho? É, mas será que o Freud pensa da maneira errada? Acho que não, hein, Menezes? O cara já mostrou que tem o conhecimento. Ação, contrato ao e futuro. Estou 100% focado no IBR. Tive muitas propostas, mas estou focado no projeto do nosso caminho. Meu contrato vai até o fim de 2025 e não sei... E não sei o porquê de estar em 2024 na base de contratos da Wright. Estou aqui e estou negociando um novo contrato para me atualizar como head coach. É importante para reestruturar meu processo. Não é bom um contrato terminado no próximo ano se a organização acredita que um jogador ou um treinador e deixar ele ficar free agent. Concordo. Meu foco é nesse time. Eu assinei por dois anos e estou 100% focado por dois anos. O que vai acontecer neste ano ainda vamos ver se iremos renovar. Estamos conversando sobre isso. E aí, vocês gostam do Frode renovar com o MIBR? Torcedor do MIBR, vocês aprovam o Frode como coach por mais um ano? Foi bom? Vocês querem outro coach? Como está o coração do torcedor do MIBR? Não. E tem torcedor Hagaluc Eu, como torcedor da Laude, adquiri o Frode de volta. Imagina o torcedor do MIBR. É. O torcedor do MIBR é igual ao torcedor do Santos. É raro de encontrar. O que é isso? O que é isso? Não fala assim do torcedor do MIBR, cara. Teve mais coisas aqui ainda que ele falou. O que deu certo, o que deu errado. Ah, isso aqui é balanço do ano passado, né? Não é mais... Não é nada sobre o futuro. Sobre trocar jogadores. Sobre trocar o time. Matéria na íntegra aí. Lá no VSpace, pra quem quiser acompanhar a Beretta, foi pelo Bruno Provolone. Queijinho Provolone agora. É isso. Só lembrando, hein? Dia 10 começa o VCT... VCT não. O Champions Tour. É, VCT. Tá como o VCT. VCT Américas Ascension, tá? Ascension! Onde uma equipe vai subir pra franquia. Qual será a equipe? M80? TSM? Reta? All Knights? Galores? Ou 2 Game? Tá, M80 vem de BCJ. Ele mesmo, que jogava na IG. Bocejão. Koala Nilba. Nismo Net. Que era da G2. Qual o seu palpite, chat? Pra quem vence esse Ascension, que começa daqui menos de uma semana, hein? Dia 10. Deixa eu ver que dia que é dia 10. Aqui, ó. Terça que vem, hein? Tá pra começar, chat. Tá. Enquanto isso, tá rolando também o EMEA Ascension, tá? Fase de grupos terminando lá no Ascension do EMEA. Aqui também vai subir uma equipe. E nós temos no grupo A Apex e CGN Líderes. E no grupo B Pacific, que é um time turco, né? Contra... E The Ultimate Líderes. Pacific tá 4-0. Já eliminados. Barça Esportes da Espanha e Sal. Os Tugas, meus portugueses, estão 0-4. Um abraço aí pros meus viewers portugueses. Vamos pegar as Lines, então, ó. De Apex e CGN. A Apex vem de Soucas. Hype, Moussi, Avova e Cajá. Que time com bastante experiência, né? Aqui. E a CGN de Element. Benny, Vince, Anguiste e Dave. Ó, tem português aqui. Da hora, da hora. Do outro lado, o time turco do Pacific. Oze, Loita, Laroc, Selecção e Comeback. Que é o que tá líder. E qual que é o outro time? The Ultimate. Ah, tem três times empatados. Três times empatados. Ah, time com a galera da Arábia Saudita, velho. Da hora demais, mano. The Ultimate. Vem do Mena. Mano, que foda, velho. Difícil a gente ver jogador dessa região do Mena aqui. Tá? Lembrando, né? Assalto tem o Addicted. Vocês lembram do Addicted? Jogou no Brasil? Jogou na VKS, o VCB? Depois que a VKS saiu o saci, saiu a galera lá, a VKS reformulou pra 2022. Torce dois portugueses. Era o Addicted. E eu não lembro que era o outro, o nick do outro. E o Addicted chegou a jogar. Mas aí foi um vexame, né? A VKS ficou zero barra todos. Foi bem mal. Mas o Addicted é um ótimo jogador. É um bom player. Só tava numa lambança lá. Aquele time tinha o Swag. Tio Pepa. Jogadores bons, mano. Só não deu certo. É. Pelo que parece, Apex e Pacific são os favoritos. Aí nunca se sabe, né, Raga? Até então, no Ascension do Americas, a TSM não era nada favorita. Nada favorita e chegou. Né? Então... Cara, Kill Dream, mano. Kill Dream. É esse mesmo. Bom, mais fofocas que a gente sabe. Crashs está fora da NRG. Né? Crashs. Ele mesmo. O menino que masca chiclete. Que mais masca chiclete. Está fora da NRG. Você gostaria de Crashs no seu time? Você acha que Crashs ainda está no nível de 2022? Crashs ainda tem o necessário para jogar no Tier 1? Está fora da NRG. Mazino. Ainda não descarta uma renovação com a Leviathan. Mas Mazino está à procura de uma nova casa também. Pode renovar com a Leviathan. Mas... Está à procura de uma nova casa. Queria as fofocas da Lauducha. Lauducha. O que se sabe da poderosa Laude? Tá? O que se sabe até o momento da poderosa Laude? Segundo Noin. Isso aqui foi tudo que o Noin está passando aí. 1. Salário de Léz e Sadak está alto demais. Está alto demais. E por isso pode colar cortes aí. Para que não inflacione. O Jean já deixou várias vezes claro que não adianta inflacionar uma line-up em questão salarial. Porque o projeto não se mantém e se quebra. Ele já falou disso algumas vezes. Então, o que deu a entender? A Laude não vai ser um time que vai pagar 20, 25, 30 mil dólares de salário. Igual uma cente nos paga. Está ligado? Da vida. Ele vai montar projetos bons, pagando bem. Porém, não inflando nesse sentido. Foi o que deu a entender várias coisas que o Jean já falou. Ou seja, talvez Sadak e Léz possam não continuar no time. Por isso, por toda essa estrutura de questão salarial. Pancada acabou de entrar. O contrato dele deve ficar. E se a Laude perder o Cauãzinho, é porque a Laude é cabeçuda. Porque o Cauãzinho hoje é um dos melhores, se não for o melhor jogador dos times brasileiros. E você precisa segurar o Cauãzinho. O Cauãzinho é foda. Ele é bom demais. E ele teve um ano excelente. E pode ter um ano ainda melhor ano que vem. Então, tem que segurar. Para mim, o grande Jean aqui, já perdeu o Peu. Para mim, o grande Jean aqui é o Twiz. Não se sabe muito. O Twiz está na Europa ainda. Dizem que ele foi tirar férias lá. Mas também que ele foi encontrar uma jogadora, namorar na Polônia. Não sei aonde ele está. Ele está de férias lá ainda. Está bem desconexo. O resto do time já voltou para o Brasil. O Sadak estava nos Estados Unidos ainda. Então, assim. Está tudo meio jogado. A gente não sabe o que vai acontecer. Não tivemos fofocas mais quentes em respeito ao Laude. Mas o que indica as primeiras coisas é que, principalmente Lez e Sadak, vão ser difíceis de ficar. Eu gostaria que ficasse. Eu ainda acho que eles são jogadores de altíssimo nível. Eu acho que você pode remontar uma line up. Sendo sincero, eu não sei o que eu mudaria nesse time, mano. De verdade. De verdade. Eu não sei o que eu mudaria nesse time. É o time mais difícil. Eu focaria muito em comissão técnica, se eu fosse ao Laude, para ajudar o STK. Mas, pelo menos, duas pessoas. Tipo, um assistant coach, um analista, alguma coisa assim. E focaria em trazer um cara meio duelista. Nem para ser um time de seis players. Está ligado? Mas, eu não sei o que mudar nesse time, não, velho. Lez está no Brasil? Está. Lez está no Brasil. Está todo mundo no Brasil. Só o Sadak está nos Estados Unidos e o Tuiz está na Europa. E aí, eu vou te dar um tempo. Será que o Saad iria pra cru? Mano, vai depender... Mano, o que o Saad quer? Eu vou ser bem sincero. Pô, o Saad, ele gosta muito do Brasil. Ele dá a entender, o Sadak, que ele gosta muito do Brasil. Ele quer, por conta, claro, da esposa dele também, que, querendo ou não, a família, a vida dele, a família dele, ele e a esposa são muito ligados no Brasil, por conta também da família. Da esposa dele. E ele gosta do Brasil. Eu, se eu sou o Sadak, eu acho que eu ia tentar ficar na Laude, depois de todos esses anos. É que eu não sei o que se passa internamente, né? Mas se eu sou o Sadak, eu ia tentar ficar na Laude, reformular o time, ver uma proposta legal, reformular o time. Porque, querendo ou não, ele já tem toda uma identidade. Ele poderia trocar tudo isso, ir pra uma Leviatã, pra uma Cru, voltar pros times Latam, que querendo ou não é a casa dele. Ele não vai sair de Los Angeles, porque é tudo lá, né? Ele já tem meio que lugar pra morar lá, a menina dele também já mora lá, já tá tudo lá, a família dele, a vida dele já tá tudo lá. Mas, se eu sou o Sadak, talvez eu pensaria em continuar na Laude, né? Eu não vejo... Eu não vejo hoje... Não que eu não vejo motivo, porque eu não tô lá internamente, né? A gente não sabe o que acontece. Mas eu não sei se seria uma opção pra ele, tipo... Sei lá, ir pra outro ambiente. Às vezes já deu o que tinha que dar na Laude, né? E aí ele... Ele quer trocar. Mas aí, guys, é decisão dos caras, né, velho? Eles que tão vivendo o dia a dia lá. Mas, tem esse ponto aí da Laude tá quebrada, tá dura, não tem dinheiro, não sei o quê. Mano, a gente nunca vai saber isso. Se a Laude tá dura, se a Laude não tem dinheiro. A gente nunca vai saber, mano. É muito difícil, velho. Eu acho... Eu acho que a Laude precisava... Eu acho que a Laude precisava de um duelista. Nesse core aí. Precisa de um jogador que seja meio duelista. E um duelista completo. Um cara que faça Neon, um cara que faça Jet. Se esse cara não for o Tuiz... Se esse cara não for o Tuiz... É... O Tuiz tem que sair, velho. Porque, assim... A Laude trouxe o Pancada e deixou o Tuiz pro caralho, mano. A Laude trouxe o Pancada e deixou o Tuiz pro caralho. Porque o Tuiz era duelista. Ele entrou na Laude pra ser controlador. Ele ficou dois anos sendo controlador. E aí colocaram o cara... Tipo, o Pancada é incrível. O Pancada é bom pra caralho, mano. Talentoso pra porra. Muito bom. Só que colocaram o Pancada e falaram... Tuiz, se vira. E se o Tuiz falar... Mano, eu não quero mais jogar duelista. Eu não quero. Eu não quero. Eu não vou jogar duelista. Ou ele vai ser quicado. Ou ele vai ter que fazer uma função que ele não quer. Tá ligado? E voltar pra uma função que ele não quer. Então, assim... Foda. Eu, se sou a Laude e quero um duelista, duelista, main duelista... Talvez eu ia atrás do MWZera hoje. Ou pego o Spikezinho... É que é mais jovem. Ou tenta trazer um DGzinho da vida. Tá ligado? Tá ligado? É... Você precisa, mano... Você precisa... Você precisa de um main duelista, velho. Você não pode tomar line up e ser um cara que seja, tipo, mano... Natural de duelista. Olha o Champions. Olha o Top 4. Você tinha o Zeke, absurdo. Você tinha o Kankan, absurdo. O Minibu jogando pra caralho. O Aspa jogando pra caralho. Você não tem um time no Top 4 do Champions que não tem um cara que não é duelista. Tá ligado? Que não vai puxar uma Jet, uma Raze, uma Neon... Ou mais... Ou sei lá, qualquer outra coisa diferente. A gente não vai fazer... Não vai... Não vai... Não vai ganhar espaço. Não vai fazer o que tem que fazer. Tá ligado? O problema do Sato... O Sato só pode jogar em junho, se não me engano. Não. O Spike só pode jogar em junho. O Sato só pode jogar em fevereiro. Então, assim... É foda contratar esses moleques agora. Tipo, talvez fazer um pré-contrato. Deixar no banco e tudo mais. Mas você vai precisar de um player. Tá ligado? Ou, tipo, Twiz. Você vai jogar até fevereiro. Assim que o Sato fizer 18 anos, o Sato vai entrar. Sabe? Isso que é foda, mano. Porque, assim... Qual é o boato da Fúria? Vocês escutaram os boatos da Fúria aí? Boato da Fúria. NZR e Xande estão livres no mercado. A Fúria tá indo atrás do Peu e do Rafão. O Rafão entraria no lugar do NZR. Possivelmente, porque o Rafão é IGL. Certo? Quem entraria no lugar do Xande? Eles estão atrás do Cauãzinho. Se o Cauãzinho não aceitar... A Fúria e o IBR querem o Cauãzinho. Se o Cauãzinho não aceitar... Ou Xande volta? Quem entraria no lugar do Xande? Só o Rafão, no lugar do NZR, vai fazer essa Fúria ser campeã do Américas? A Fúria foi bem no segundo split. Tá aqui, ó. A Fúria ganhou de 2 a 0 da Hunter Thieves. Ganhou de 2 a 1 da Laude. Ganhou de 2 a 0 do MIBR. A Fúria foi ok. A Fúria foi ok. Ok. Não é tipo, pô, a Fúria foi incrível. Esse time tem potencial pra ganhar. Não. A Fúria foi ok, velho. Melhorou. Sabe, Landezinho? Cabeça de criança. Tirar o NZR é loucura? Cara, eu acho que tem algo a mais por tirar o NZR dessa line up. Eu não acho que é gameplay. Tá ligado? Eu acho que... Desde que a gente viu os primeiros bastidores da Fúria, o NZR, ele já era um cara... Que já tava meio sem paciência. A gente não sabe como é o dia a dia. O Manito, naquela primeira semana, saiu aquele áudio dele. Eu não aguento mais. Eu não tenho mais paciência. Tá ligado? Então, assim... O Rafa é bom? Porra, eu acho o Rafa bom pra caralho. O Rafa é um bom GL? O Rafa é um ótimo GL. O Rafa ganhou 3 VCB aqui no Brasil, mano. Ah, mas o VCB do Brasil, foda-se. Vai lá ganhar o VCB pra você ver se é fácil. Não é fácil, mano. O cara ganhou 3. Tá ligado? Ele é bom. Ele sabe montar time. Ele sabe ser GL. É em questão de mira. O Rafa não é o melhor jogador de mira do mundo? Não é. Ele sabe que ele não é, velho. Ele não é o aspas. Ele não é esses caras. Mas ele tá lá. Ele tá fazendo a dele. Tá ligado? Então, assim... Eu acho que é uma puta ótima adição o Rafa na Fúria. Legal pra caralho. Mas vamos lá. Vai ficar o Luke Zera, o Peu e vai entrar o Rafa no lugar do NZR. Talvez tirar o Xan de colocar o Silence, ou de colocar o Spike, alguém, sei lá, o Cortesia, alguém desse estilo. O Kalil renovou. Mas o Kalil renovou pra ser controlador. Porque se tirar o Kalil de controlador, eu vou ficar maluco, velho. Se tirar o Kalil de controlador, eu vou ficar maluco. Eu vou até o escritório da Fúria e picho tudo, mano. Tá ligado? Eu picho tudo, velho. Porque eles acharam a função. É Ravoc sentinela, é Kalil controlador, MW duelista. O Rafa vai entrar pra ser o Flex no lugar do NZR, ou o iniciador no lugar do NZR. Acabou. E o Xan de é o Flex, se ele for ficar. Então, Italo, eu concordo. Pedido do Peu. Beleza. Perfeito. Porra, o Peu é bom demais. O Rafa é bom demais. Vai juntar duas mentes que manjam muito de valorante. E eles vão mudar esse time. Mano, eu não duvido que esse time vai ficar melhor. Ou vai ficar bom. Não duvido. Porque eu confio muito no Rafa e no Peu. Pelo trabalho que eles mostraram aqui no Brasil. Só se eles pipocarem lá fora. Mas não acho que isso vai acontecer. Tá ligado? O Luquizeira. Não sei como é o trabalho do Luquizeira. Mas ele vai continuar de assistant coach. Mas é o suficiente? Fica a pergunta. Fica a pergunta. O que vocês sentem da fúria, chat? Não sei se é o suficiente, né, mano? Tem um hit. É verdade. Por que vocês não vão atrás do hit? Se é que querem tirar o Xande. O hit seria trazer o Rafão e o hit para o lugar do NZR e do Xande. Aí talvez seria uma mudança que me agra... Assim, eu não acho que tirar o Xande e o NZR seja uma mudança absurda. Quer dizer, é uma mudança absurda. Eu não acho que tirar os dois é tipo... Mano, vai só tirar os dois e o time vai melhorar. Porque os dois são muito bons. Mas já que vai tirar os dois, talvez trazer o Rafão e o hit... Xande disse que quer ser DJ. Ele não quer ficar nessa de sair e entrar em time. É, o Xande, guys, ele já é mais velho. Tá ligado? O Xande tem o quê? 29. Essa putaria de, tipo, entrar em um time, ficar três meses, sair, voltar e não sei o quê, talvez não seja mais nem saudável para a cabeça dele. Tá ligado? O hit está com muita moral na cru. E por que querem tirar o Xande? Eu não tenho ideia, Landizinho. É o que está, mano. Os caras estão falando aí, velho. Que ele e o ZR vão ficar livres do mercado e tal. Tal de ver essa call, se foi, sei lá, do Guerri, que o Guerri agora é o... O Guerri é o gerente de esportes da Fúria, né? Se foi do Lukezera que ficou, se foi do MW ou do resto do time, se foi do Akari ou do Jaime. A gente não sabe, mano. Se tem mais alguém que trampou lá na Fúria na parte de desempenho e etc. E que falou... Mano, eu não sei quem toma as decisões da Fúria. Tipo, claramente no MBR, quem toma as decisões é o Frodi. Dá para ver. Tá ligado? Nalaude era o Sadak, principalmente. Tá ligado? Era o Sadak com quem estava de comissão técnica. Claramente. Agora, a Nalaude, não sei se é o Jean, se é o PH, se tem outra pessoa também pensante ali, mas, tipo, acabou essa decisão da Nalaude. E na Fúria, não dá para saber quem é, velho. Não dá para saber quem é. Então, o problema de trazer o Saci para a Fúria, vocês acham que o Saci entraria na Fúria sabendo que vai ser o Rafão o iniciador? O Saci vai entrar de flex? O Rafão vira flex? E o Saci entrar... Você acha que o Saci vai entrar na Fúria? Todo respeito ao Saci, velho. Com todo respeito ao Saci, mano. Ele não vai entrar na Fúria. Não com essa line-up. Não sem ter resultado antes, tá ligado? O Saci hoje, ele está pronto para entrar no time pronto, mano. Ele não está... Ele não está mais o Saci de 2022, que ele vai entrar no time em formação. O Saci está no time pronto, mano. O Saci precisa estar, tipo, na Leviatã. O Saci precisa entrar num time, velho. Sei lá, num time que está pronto, precisando só de um detalhe, de um acabamento pensante, de um bagulho ali para... Tá ligado? O Saci, velho. O Saci, ele... Para mim, o Saci agora vai se divertir, velho. Vai para o EMEA, Sacizão. Vai para o EMEA. Entra na Fenerik. Entra na Liquid. Vai viver em outro país, outra cultura, vai viver em outra liga, vai para o Pacífico, se vira, tá ligado? Nossa, vai se desafiar mais ainda. É que eu não sei o quanto o Saci quer isso para a vida dele também, né? Mano, passa... Olha a call. Passa o Alfire para a Duelista, na hora que o Dirk saiu. O Leo para a Sentinela e o Saci entra como iniciador da Fenerik. E aí o anúncio é de um careca para outro careca. Saci, Fenerik Player 2025. Cê é louco, filho. FenerikGold. Feneriktrl. Fenerik speculation Fenerik legislators E aí? Fenerik Fenerik